Você sabia que o símbolo da Red Bull não é um touro? Vamos falar? Quase caiu aqui. Gaitero, toca um negócio aí. Então, você sabia que o Red Bull foi criado aqui na Tailândia? E o foco dessa bebida era os caminhoneiros, os caras que trabalhavam em fazenda, era pra aguentar o tranco, tá ligado? Era 50% taurina e 50% cafeína. E muito açúcar, cara. E assim era a garrafinha. Você ainda encontra ela na Tailândia. Era a mesma logo, o mesmo nome também, só que versão tailandesa. Um dia tinha um cara da Áustria aqui, de jet lag, ou talvez de ressaca, não sei. Daí ele experimentou essa bebida aqui, que é o Kratin Daeng. E ele gostou, cara. Só que é muito doce, a versão é diferente. Então esse doidão levou essa bebida pra Áustria e modificou no laboratório dele e fez o Red Bull que a gente conhece hoje, que é menos doce, esse aqui é muito doce, cara. E fez essa potência aqui. E o nome do animal presente na logo é o Gauro, que é o maior bovino selvagem do mundo. Vou pegar um franguinho aqui. Ah, não, esse aqui. Qual dos dois os tailandeses gostam mais? Esse aqui? Aí, Red Bull, se rolar um patrocínio, vou viajar na Tailândia pedindo carona e pagando com latinha de Red Bull. Bora! Mandou me chamar, é? Mandou me chamar, é?